N.A.T.U Tô no clube full, quero uma Mercedes, bens Bora, bora, trupe, tá chovendo bu, tá chovendo bu e bens Deixa eu falar pra tu, ela papar tudo, já falou no grupo, hein Deixa eu falar pra tu, ela papar tudo, já falou no grupo, hein Welcome, dois chokes, never come, ela sorri, ando solto, há um tempinho Ando solto, e ela quer vir, mano põe fogo na floor, baili Mano, tô te vendo na MTV, mano, de onde brotou esse kit? Tô manjando do D.O.T.O.R.A.M.E. Vá só, lassi, ela rebolando com a score beats Ela com as amigas diz que é bad beat Amizete colorida, ela é velha amiga Ela tá na cama, ele é bem meu key Baby, não explana, então cola aqui Tipo igual a mim, sei que contamina Um gole do meu copo enquanto o mundo gira Welcome, dois chokes, double cup, ela sorri, ando solto, há um tempinho Ando solto, e ela quer vir, mano põe fogo na floor, baili Mano, tô te vendo na MTV, mano, de onde brotou esse kit? Tô manjando do D.O.D.O.R.A.M.E. Vá só, lassi, ela rebolando com a score beats Ela com as amigas diz que é bad beat Amizete colorida, ela é velha amiga Ela tá na cama, ele é bem meu key Baby, não explana, então cola aqui Tipo igual a mim, sei que contamina Um gole no meu copo enquanto o mundo gira Oh, welcome, dois chokes, double cup Ando solto, ando solto, há um tempinho Mano, põe fogo na floor, baili Mano, tô te vendo na MTV Mano, de onde brotou esse kit? Tô manjando do D.O.R.A.M.E. N.A.T.U. Mano, tô manjando do D.O.R.A.M.E. Erne Paulo, tal? I'm out, hypothesis! Gai Rei themselves.